Israel, em vários momentos da história, tentou lidar com o Hamas, não no confronto, não na força. E as pessoas falam, ah, só quer guerrear, só quer responder na força. Já tentou outras coisas e não deu certo. O que recebeu do Hamas de volta é mais violência, mais ataques, mais arrojados, mais poderosos. Agora você acha que Jair desistiu mesmo. Não, agora desistiu. Agora o objetivo vai ser eliminar o Hamas. Você acha que é possível? Eu acho que vai ser muito difícil. Uma guerra longa. É, muito longa. E Israel tem condição de enfrentar essa guerra? Do ponto de vista militar tem, mas e do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista de narrativas, de imagem, da guerra midiática? Esse é o perigo. O problema é o mundo inteiro colocar pressão para que Israel pare. Israel vai falar, bom, vocês não estão nem aí para os meus reféns, vocês não estão nem aí para o que aconteceu, eu não vou parar porque eu tenho direito de defesa. E esse momento, ele é um momento muito delicado, porque a resposta dos outros países árabes pode ser um rompimento. Com Israel? É. No seu caso extremo... Isso é muito grave. Muito grave. Esse é o caso extremo, esse é o lugar mais perigoso de tudo. Por que eles fariam isso? Porque as ruas árabes estariam em convulsão. E para eles se protegerem e não serem derrubados, isso seria mais ou menos uma primavera árabe 2. Para eles não serem derrubados, os governantes, que são todas ditaduras, eles... Eles vão abraçar essa narrativa de que Israel está extrapolando. E aí eles vão ter que romper, vão ter que dar alguma demonstração para a sua população se acalmar, que eles não estão com Israel. E eles precisam acalmar o seu ambiente político interno, porque senão eles também caem. O primavera árabe foi isso. Vários foram derrubados com essa revolução, essa rebeldia, esse tumulto. E aí, assim, aí é um cenário regional muito maior. Aí a coisa começa a ficar muito, muito difícil. Não só para Israel, mas para o mundo livre. É, na verdade, para o Ocidente, né? Porque o que eles querem é islamizar o mundo, né? É, e aí a gente volta para uma discussão que é a da guerra civilizatória. Que é a guerra entre civilizações. Tem um pensador que é o Samuel Huntington, que ele escreveu o Choque de Civilizações. Depois do 11 de setembro, todo mundo olhou e falou, quem que explica o que está acontecendo no mundo? E ele explicou muito bem. E ele fala que a terceira guerra mundial vai ser uma guerra entre civilizações. Você acha que tem possibilidade desse conflito árabe-hamás, não árabe não, Israel-hamás, virar uma terceira guerra mundial? Acho que ele diretamente não, mas ele pode ser o estopim de um desencadeamento, né? Um efeito dominó de vários outros problemas que, no seu ápice, podem se tornar uma terceira guerra mundial. Mas aí a gente só vai conseguir perceber isso lá no futuro e olhar para trás. Nossa, mas onde que começou? Por exemplo, o Brexit, ele é fruto da primavera árabe. Como? A primavera árabe desencadeia uma série de revoluções. Uma dessas revoluções vira uma guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria faz um monte de refugiados emigrarem para a Europa. Os refugiados na Europa mudam o cenário político europeu. Os ingleses decidem sair da União Europeia por causa da questão migratória. Então, as situações na política internacional, elas estão todas interligadas. Então, não é a guerra do Hamas que vai trazer a terceira guerra mundial. É o conjunto da obra. Isso, a guerra do Hamas vai levar a, talvez, a entrada do Hezbollah. A entrada do Hezbollah leva a entrada do Irã. O Irã entra, os Estados Unidos entram contra o Irã. A China se sente mais confortável. Fala, agora é hora de eu invadir Taiwan. A Coreia do Norte avança na Coreia do Sul. O Putin vai mais arrojado na Europa. Aí, quando você vê, você fala assim, não, espera aí. Tem quatro frentes contra os Estados Unidos sozinha. A Europa não está participando direito. E aí, você olha e fala assim, não, nós estamos na terceira guerra mundial. Mas onde que começou isso? Talvez ali no Hamas. Você um dia foi para a ONU para salvar o mundo. A ONU, hoje, é uma entidade muito estranha, né? Ela não tem, não parece para a gente que não estudou como você tanto. É uma entidade que não tem voz, que não tem ação, que não declara o Hamas terrorista. Daí o Lula e o presidente do Brasil falaram, não, não vou declarar porque a ONU não declarou. Como assim, entendeu? Desde quando a ONU, a gente só pensa se a ONU pensar. É, o que a ONU é, ela é o conjunto de todos os países do mundo. Fora que o Irã é o presidente do Conselho de Direitos Humanos. Aí, realmente, é um deboche. Deboche, é. Então, a ONU tem dois problemas. Um é que ela, ela é um órgão político. E imagina a política... Esse país tem voz. É, não, imagina a política versus o judiciário. O que você espera? Você entra com uma ação no judiciário, o que você espera? Que o juiz julgue a sua causa de acordo com a lei. E não de acordo com a política dele. O que é a política dele? Quem é aliado, quem é amigo. E o que é uma decisão política? Decisão política é baseada em ideologia, em amizade, em aliança. Então, se alguém é aliado do Hamas, a ONU vai ser travada por ser uma organização política e não uma organização jurídica, uma organização imparcial. A política, ela é parcial. Toda política é parcial. É a sua política, a minha política, a política dele, a política do outro. Cada um tem a sua política. Então, esse é o primeiro problema. O segundo é que, por ela ter que abraçar todo mundo, ela não tem uma linha, um norte de valores claros do que ela representa, quem ela defende, o que ela acredita. No papel, ela até tem. Mas, na prática, ela não tem. Então, aí, quem que vira o representante do Conselho de Direitos Humanos? O maior violador de direitos humanos. Porque ela não consegue, tipo, por ela ter que abraçar essa diversidade quase que infinita ou total de toda a humanidade, né? De todos os países, você vai ter a maioria dos países do mundo que não são democracias. Então, a maioria da visão predominante dentro da ONU é não democrática. E aí, quem tá num país democrático, olha pra ONU e acha que ela é o garantidor dos valores de direitos humanos, de democracia, de liberdade individual, de respeito ao outro. E ela não é, porque os membros, a maioria dos membros dela não são. Ela nem pode ser. É isso, não tem como ela ser. Então, ela é só um reflexo do que a maioria do mundo é. E aí, existe uma expectativa errada em cima dela. E até uma expectativa de autoridade que ela não tem. E ela não tem porque ninguém quer que ela tenha. Nenhum país tá disposto a abdicar da sua soberania pra dar poder pra ONU. Então, na verdade, ela fica ali só, tipo, tentando organizar a fala de todo mundo. E isso não resolve nenhum dos problemas. É um papel meio teatral. Isso, é um clube do charuto, eu brinco. Porque uma analogia é, o que que é? É um lugar onde todo mundo se encontra pra ficar conversando. Só conversando. Conversando, conversando, conversando. E às vezes faz uns pronunciamentos de acordo com a maioria. Só que como a maioria é ditadura... Você acha que o caminho é esse pro mundo? O mundo vai virar uma grande ditadura? Eu acho que se o mundo livre, o mundo ocidental, perder a guerra pro bloco do eixo das ditaduras, aí... Dançaremos todos. Sim, porque na história da humanidade, Lenda, a gente teve pouquíssimos períodos que a humanidade viveu em democracia. Revolução americana e revolução francesa é um negócio super recente, historicamente falando. E assim, não é que fez a revolução, criou a democracia, já era uma democracia funcional. Demorou mais uns 100 anos, pelo menos, pra ser mais funcional. E aí hoje, ou há 100 anos, sei lá, talvez, a gente tem um negócio, um conceito de democracia, de liberdade individual... de Estado de Direito, de você falar assim, tá bom, o poderoso se dá melhor, mas quanto mais democrático é, menos o poderoso se dá melhor, a justiça vai me proteger, o cara não pode entrar na minha casa, me bater, me roubar... enfim, tem noções de respeito ao indivíduo que não tem fora da democracia. E se nós vamos perder uma guerra pra Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, que é a manifestação das maiores loucuras coletivas que a gente já viu, assim, que a Rússia... se a gente acha que o Brasil é corrupto é porque a gente não conhece a Rússia. A Rússia é uma cleptocracia, assim, em níveis jamais vistos. Jamais vistos. Você pega todos os ranks de corrupção internacional, assim, o Brasil é tipo, sei lá, 70, 80. A Rússia é 130. É tipo, assim, é um dos últimos colocados. Então, essa é a realidade russa. Aí você vai pro Irã, é uma teocracia. É a ideia do Hamas, implementada num estado inteiro gigante. Tipo, fundamentalismo religioso dominando uma nação de mais de 80 milhões de pessoas. Gigantesca. Aí você vai pra Coreia do Norte, é uma seita de uma família maluca, assim, que conta fantasias que eles ganharam a Copa do Mundo, eles constroem situações... Apocalíptico é pouco. É um negócio completamente maluco, com uma bomba atômica, que vive num reinado hermético fechado. E aí você vai pra última de todos, que é a mais forte, que é a China. Que é uma grande máquina de dominação de bilhões, de mais de bilhão de pessoas, numa grande estrutura de controle em escala para produzir riqueza. Você juntou todos esses elementos, essas quatro loucuras, e falou assim, tá bom, então o mundo vai ser governado por eles, eles vão se juntar e vão lutar contra o mundo livre. Se eles ganharem, assim, pegar cada um desses elementos que eu citei e misturar todos num modelo só, a vida na Terra vai ser um lugar muito, muito ruim. Salve-se quem puder. Gostou do corte? Então assiste a entrevista inteira. Tá lá no canal Leda NAC, todinha pra você. Vale conferir? Com certeza. Tchau. Tchau.